Você que é apaixonada pela marca Guess, preste atenção que hoje a nossa mesa do ótico estilo está forrado de modelos tanto de sol como de receituário, né? Isso, vamos começar com o solar, que é esse modelo aqui, olha, ele traz o detalhe da lente no degradê em cinza, depois aqui o frontal no preto e por dentro ele traz esse tom de rosa. Que lindo, diferente. A haste dele também toda cheia de brilhante aqui, muito bonito também esse óculos de sol. No receituário, uma peça como essa, no metal inteiro fechado, você vê que ele é um metal, mas ele é demi, que é esse tom puxando para o tartaruga, quadrado, que está se usando bastante, formato maior. Esse aqui é o mesmo formato? Esse segue o mesmo formato, só que daí no rose gold, que é uma outra tonalidade também bem clarinha. Esse daqui a gente separou também porque ele é um óculos mais arredondado, um modelo que está se usando bastante, e para quem tem uma alta dioptria, no caso de miopia, a lateral dele tem esse revestimento aqui, olha, que você consegue esconder um pouco a espessura da lente. Ah, porque daí a lente é mais... Isso, a lente ela fica um pouco mais espessa na lateral aqui, dependendo do tipo de lente que for feito. Mas ele tem esse detalhe aqui, e você consegue esconder um pouquinho a espessura da lente. Esse aqui que você fala que é três peças? Esse é o três peças, que ele tem só as hastes e a ponte, e a lente dele não tem nada em volta, o modelo mais masculino também. Esse daqui no acetato, com o olho mais geométrico, formatinho diferente, usando bastante. A haste dele também no animal print, com o formato do demino frontal. E depois esse daqui, olha, um modelo masculino, diferente, com a ponte dupla, que seria a ponte no meio e essa parte de cima aqui, inteirinho na cor preta. Lindo. Modelos maravilhosos, né? Essa marca Guess, então você que está assistindo, a gente vem vestir esse óculos aqui e fazer. Com certeza, antigamente a gente falava de óculos de sol, de grau, era um, no máximo dois. Hoje não, hoje. Tantos homens como as mulheres têm para várias ocasiões. Sim. E cada vez que eu venho aqui, eu quero um novo. Um novo. E é bom, né? Você sempre ter um óculos reserva. Sim. Porque se acontecer alguma coisa com o seu óculos de uso diário, você não fica sem. Enxergar, né? Vamos deixar o endereço do telefone. É, Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite, o telefone 3411-6722. Essa semana a gente fala da marca Guess aqui na Ótica Estilo. E aí, Rua Luiz Razeira, 546, no Jardim Elite, o telefone 3411-6722. E aí, Rua Luiz Razeira, 946, no Jardim Elite, o telefone 3411-6722.